Música Meu nome rapaziada, mais uma gameplay, já deixa seu like maroto, já comenta, já compartilha Atlético Mineiro e Santos, Atlético Mineiro em busca do tetracampeonato O Santos em busca do nono título do Brasileirão Que seja um grande jogo, Arena MRV, palco desse grande espetáculo Seja muito bem-vindo a TNT, 1.100 inscritos da ração do jogo devido ao horário E bora pro jogo Ok, pessoal, a gente já pode começar com as perguntas Obrigado 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 Por hoje é só, pessoal Obrigado A briga pela liderança do campeonato segue acirrada. E o Galo quer embalar mais uma vitória diante de um velho conhecido de Sampaoli. Quarta, depois de fina estampa, tem clássico alvinegro no Brasileirão, Santos e Atlético. Futebol na Globo, aqui é emoção. Alô, galera, daqui a pouquinho tem bola rolando ao vivo na tela da EA Sports. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gustavo Villani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos para outra rodada da Liga. É Atlético Mineiro contra o Santos. Villani, eu espero que os jogadores entrem em campo determinados a proporcionar um bom espetáculo. Olha o galão da massa na tela pra você. E o Peixe, o Santos, está pronto para o jogo. E o Peixe, o Santos, está pronto para o jogo. A Atlético em campo. Antes da unificação dos títulos, era considerado o primeiro campeão brasileiro em 71. Gol do título marcado pelo eterno Dada Maravilha na final contra o Botafogo. Grande Dada. E ele foi o artilheiro daquele campeonato com 15 gols. Marcava gol de tudo quanto é jeito. Já dizia Dada, não existe gol feio. Feio é não fazer o gol. Chega bem, acaba com o ataque. Hulk. Bola cruzada pra área. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. Gol estava certo. Salvou a pátria. Opa, é pênalti. Zero a zero, atenção, vai bater. Gol! Vai ter um bom consciente ainda por isso. Um a zero, vai recomeçar o jogo. Um a zero, vai recomeçar o jogo. Um a zero, vai recomeçar o jogo. Atento, arrepiou o cruzamento. Olha a bola enfiada. Parecia um lance promissor. Não deu. Vai descendo com a bola dominada, carregando. Para no goleiro, defesa fácil. Erra o passe. Que burro. Dá zero pra ele. O Santos faz o limpador de para-brisa. De um lado pro outro. A bola passa de pé em pé. Esse é o Peixe. Rincol. Perdeu. Que chance, Caio. Era a bola do empate. Vilani não pode perder uma oportunidade dessas. Vai fazer falta. Vai carregando. A rapaziada aparece pro jogo. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Saiu o escanteio. Apontou e é penalti. A arbitragem não teve dúvida. Pênalti, grande chance pra ampliar. Azar. Pênalti, batido e convertido. Pênalti, batido e convertido. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. A rapaziada se aproxima. Quero passe. Hulk. Atenção. Olha o gol. Salva. Atira dali pra matar a jogada. Apita o árbitro. É falta. Exagerou. O árbitro vai na direção dele. Arbitragem. Só passa um sabão. Não dá cartão. O recado tá dado. Puxão de orelha. Ô Caio, a Vitar tá encaminhada. Agora me conta. Pega mal fazer ser em casa? Depende. Tem gente que cobra ir pra frente até o final. Tem outros que preferem não levar susto. Recebe Hulk. Sem chance pra marcação. Olha o gol. Inacreditável era com jeito. O sol da força bateu pra fora. Zagueirão vendido. Zezica usa toda envergadura e pega o goleiro. Substituição pra oxigenar o time. Tava ligado pra afastar o escanteio. Cruzamento pra área do Verratti. Aí não. Tem goleiro. Fácil defesa. A aposta é deles. A aposta é deles. Tá no campo inimigo. Bateu de muito longe. Do meio da rua. Escanteio pro galo. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. Verratti. Verratti. Pegou. Vem remote. Morre a jogada. Não rendeu. Bola retomada por ali. Sem medo. A marcação. Cobre poeira. Sobre o travessão. Que bomba. É chance atrás de chance. Um ataque atrás do outro. Como os números na tela estão mostrando. Vilani, se o time não tirar o pé, pode ampliar e construir um placar ainda mais elástico. A defesa falha. Passou de passagem. Segue o jogo. Defendeu o De Gea. Fecha o gol. O De Gea foi bem demais nessa. Acerta o árbitro. Dá vantagem. Volta a origem da jogada e aplica o cartão. Caio. Era pra amarelo, Caio? Era sim, Vilani. Cartão bem aplicado. E ele deixou seguir o lance. Perfeita a arbitragem. Perdeu, perdeu. Perdeu a posse. Vão ganhando o campo no ataque. Rincon. Defendeu o De Gea. Thiago Mendes. Vila. A bola vai pro gol. Tirou do jeito que deu. Olha a sobra. Gol! De quem tá ligado. O goleiro soltou depois de uma grande defesa. Ele guardou. A primeira defesa foi muito boa. Mas ninguém apareceu pra tirar a bola no rebote. Por isso o gol acabou saindo. Acabou. Acabou. Arbitragem encerra o primeiro tempo. O monstro Eden Hazard vai gastando a bola. Que jogo é esse, Caio? Ele tá tendo uma atuação de gala no ataque. Tá inspirado hoje. A pita-arbitragem começa o jogo. Zero a zero. Atenção. Vai bater. Gol! Bateu com o Concierge. Rincon. Perdeu. Que chance, Caio. Era a bola do empate. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Pênalti. Grande chance pra ampliar. Asa. Pênalti batido e convertido. Sem chance pra marcação. Inacreditável era com o Concierge. Usou da força. Bateu pra fora. Zagueirão. Zagueirão vendido. Zagueirão vendido. Zezica usa todo o envergador e pega o goleiro. Zagueirão. Zagueirão. Substituição pra... Zagueirão. 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 Trila o apito, vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Vai conduzindo para o ataque. Azar para o gol. Gol! Dele, 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 dele. É trick na conta dele. Ele está imposível. Vamos rever o gol do hat-trick. Está passando por cima da defesa adversária. Está jogando muito. Bela jogada. Não perca a conta. Goleada. 4 a 0. Linde enviada. Tem perigo. A quem barrou. Ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Verratti, bola para a área. E marcou. E é pênalti. Penalidade máxima. GOOOOOOOL! 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 5 a 0 no placar. Que pancada. GOOOOOOOL! 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 Palmas para ele. Cortou bem o passe. Não houve vantagem no lance. O árbitro então volta. Origem apita a falta. DG. Atento. Até aqui a bola ficou muito mais com o galo. E se continuar assim, Vilani, eles vão ampliar essa vantagem. É uma posse no ataque. Sempre criando chances de gol. E olha só, Caioba. Já tem a bola novamente para tentar ir para cima de novo. GOOOOOOOL! Bola cruzada. Tem gente. Mas o goleirão tranquilo fica com ela. Lei da vantagem aplicada. O árbitro viu a falta, mandou seguir. Tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Bateu para o gol. Sai pela linha de fundo, escanteio. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. E... Alfredo Morelos. Bola enfiada. Tem chance. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Sobra campo para ele jogar. Pode carregar pela ponta. Defesa. Aza na cabeçada. Ô, Caio. Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola aí entra. Todo mundo na boca do gol. Atenção. Passou o gol. O gi do gol. O toque de cabeça. Tem que colocar a cabeça no lugar aí, meu filho. O gol. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20, pelo menos, para a bola rolar. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Perderam a bola. Para fazer. Consegue desarmar, salvo perigo. Chegou a marcação, não pode perder. O apito final se aproxima. É para fazer a galera voltar feliz para casa. Caio, sobraram em campo, amigo. Gostei muito do time nessa goleada, Filani. Mostrou um futebol ofensivo, objetivo. Sempre jogando em direção ao gol. Essa. Pegou, que defesa. Ah, tá aí, ó. Vai voltar. Impedimento na jogada. Tava de olho. Deu gote, sente-se e corta. Vai para o gol. Defendeu, Dejá. Atenção, tem alteração. Escanteio cobrado, atenção. Chegou, limpo no desarme. Na trave. Agora segura firme, como alguma tranquilidade. E respira aliviado, porque contou com a sorte. Por pouco, ela não bate na trave e entra. Falta, claro, o árbitro apita. Os jogadores partem para cima do juizão. Já avança para o campo inimigo. Salva o goleiro. Era perigosa. Atenção, cobrou. Joga na área. Defende o goleiro. Fica com ela. Chegamos a 40. No vazio, acha arrancada. Gol! Leada! Calvão de linha. Virou um passeio. Massacre. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E cara a cara deu uma bela batida colocada para o fundo do gol. Instante final. É só esperar o apito final. Golhada decretada. King Kong. Quero ver. Pega firme o goleiro. Para mandar para o gol. Foi bem. Bloqueou o cruzamento. Pegou na defesa antes de sair. É esse canteio. Levou. Puta para a área. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Chega o lance. Defende. Defende bem. Está aí. O apito final. Fim de papo. E três pontos em casa para comemorar. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida. Que não deixa margem para a dúvida de quem foi o melhor hoje. Pênalti. Grande chance para ampliar. Já agradeço aqui a sua disponibilidade hoje. com a maior parte da equipe hoje. Se inscreveu mesmo. Colabore. P Contin망 suas histórias. Para uma data. Pai a говорил que é só para ir para a família. Pai aленas ao seu nomevel em Aliceanor. Para uma pergunta vsta aqui. Não vamos Beer. Muito obrigado pelos comentários. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.